A gente precisa ter um olhar mais generoso, mais amável com a gente mesma. Então, ao invés da gente ficar falando, eu não consigo, eu sou incapaz, eu errei. Não, você consegue, sabe? Então, assim, veja tudo o que você já fez, tudo o que você já conquistou. Então, compare a sua pessoa de antes, de uma pessoa que não tinha nada de conhecimento, com a pessoa de agora. O que você já adquiriu de conhecimento. Então, compara a pessoa de antes com a pessoa de agora, sabe? Às vezes, esse excesso de cobrança que a gente tem para com nós mesmas é que desmotiva, né? Então, veja as coisas lindas que você já fez e se orgulhe disso. E também, as escorregadas, isso é normal, nós somos seres humanos, minha gente. O que importa, no final das contas, é como está a sua saúde. E se você não está feliz, é isso que deve te motivar. O objetivo principal, lá no final do caminho, é a tua saúde melhorar. Tua saúde já melhorou de quando você começou no curso para agora? Ótimo! Parabéns, se orgulhe disso! E fique feliz! Ah, não melhorou? Então, vamos fazer melhorar! Vamos lá! As ferramentas estão aqui, eu estou aqui, a comunidade, as alunas, as colegas estão aí para ajudar, para incentivar. Vamos lá, gente! Força na peruca! Precisa ter aquela chaminha, que eu acredito que cada um precisa achar o seu motivo pessoal mais importante. Então, por exemplo, a Rosana, que está aqui com a gente. Cadê, Rô? Deixa eu dar um oizinho para você, ó. Rô, dá um... Olha lá, ó, a Rô. O depoimento que ela deu para mim um dia, ó, eu vou falar rápido, porque senão eu choro, tá, gente? Vocês sabem que eu estou chorando. Que ela não conseguia brincar com a netinha dela, que ela não conseguia sentar no chão. Se o seu motivo, que seja brincar com a sua netinha, sentar no chão, que isso seja o seu objetivo final, que seja a sua motivação, ótimo! Mas encontre a sua motivação. O que eu tento colocar aqui para vocês, impregnar na mente de vocês, é que vocês são responsáveis pela saúde de vocês. Vocês são protagonistas e a saúde de vocês é o que mais importa. Porque quando a gente tem saúde, o resto a gente corre atrás.